Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, mano, esse vídeo de hoje é um pouquinho diferente. É mais um podcastzinho aí. Então já vai deixando o like, vocês sabem como é que funciona. E desculpa aí, minha voz. Eu sei, cara. Eu sei. Eu estou fanho. Eu estou fanho. Porque eu estou com uma alergia aí. Meu nariz está horrível, cara. Horrível. Então vocês vão simplesmente ignorar esse fato, beleza? Ignora. Ignora que minha voz está saindo meio assim, tá? É só você fingir que está normal. Mas então, vamos lá, né? Conversar um pouquinho aqui sobre o Enten. Enten, esse joguinho lindo aí. Joguinho maravilhoso. Não sei por que as pessoas estão hateando ele. Estou brincando. Eu sei por quê. Para quem não está sabendo, eu não falei sobre o Enten ainda. Porque eu simplesmente não tive interesse no jogo. Eu joguei a demo dele bastante. Achei um belo de um cocô. E aí, eu vou contar para vocês todas as tretas. E toda a treta que está rolando. Porque, cara, está rolando uma treta muito louca no Enten. Então vamos lá. Para quem não sabe ainda, né? Das tretas. Estava todo mundo no hype muito alto para esse jogo, né? Ele é um jogo que é de loot. É basicamente você sai matando os inimigos e coletando loot. Melhorando seu equipamento. É basicamente isso. Existem vários outros jogos do gênero. Destiny é um deles. Mas o que acontece? Desde o começo. Desde a beta. O jogo já está tomando palmadinha no bumbum, saca? Palmadinha atrás de palmadinha. Por quê? Os caras fizeram aquela beta ridícula lá. Você não conseguia nem jogar o negócio, saca? Aí depois teve umas tretas com o próprio lançamento do jogo. Aquelas tretas de EA Access, sabe? Porque, tipo assim... Mano, os caras tiveram que fazer uma tabela. Para você ver que dia que você ia poder jogar. Baseado na versão de jogo que você comprou. Tinha, tipo, umas 10 versões diferentes. Não, brincadeira. Não era isso tudo, não. Mas tinha várias formas de você obter o jogo, saca? E, tipo... Ficou muito bagunçado, saca? Ficou muito horrível esse lançamento. Muita gente ficou grilada. E aí, tipo assim... O jogo lançou cheio de bugs. Cheio de problemas. Muitos problemas mesmo. Muitos, muitos, cara. Vocês não estão entendendo? Muitos. Extremamente cheio de problemas. Muitos youtubers grandes fazendo vídeo a respeito. Nossa senhora. Porque, tipo assim... Tinha tanta gente no hype. Eu, inclusive, estava no hype. Mas depois da demo, velho... Puta merda. Ou que jogo repetitivo, cara. É a mesma coisa o tempo todo. E aí, cara, tiveram várias outras tretas. Mano, teve gente que o PS4 do cara bricou. Pra quem não sabe o que que é... Brick é um termo usado em inglês. Brick significa tijolo. Ou seja, se o PS4 estragou e virou um tijolo, saca? Mano, teve gente que o jogo estragou o PS4. Teve gente que o jogo ficava reiniciando o PS4. E teve gente que até PC estragou por causa desse jogo, saca? Imagina um jogo que estraga o seu PC, cara. Meu Deus do céu. E aí, eu acho incrível. Eu acho muito incrível, velho. Que, tipo, até esse jogo tem fanboys, saca? E aí, tipo, os fanboys defendendo o jogo, saca? Defendendo, assim, com garras e dentes. Como se fosse o melhor jogo do mundo. E eu olhando esse trem e falando... Mano, esses caras têm doença, velho. Esses caras têm muita doença. Eu vi muita gente atacando o David Jones, saca? Porque ele falou que o jogo tava uma merda. E ele não tinha jogado direito. Mas, cara, o jogo realmente tava uma merda. Eu não precisava jogar muito pra ver isso, saca? Aí, tipo, assim, os fanboys lá, né? Nossa, porque o cara não joga o jogo. Fica aí falando merda, né? O jogo tá uma maravilha. É só esses youtubers aí que estão denegrindo a imagem do jogo. Isso aí não é bom para o jogo. Então, se você for lá no Metacritic, que é um dos maiores sites de review que tem. Ele pega vários reviews de vários lugares. A nota do jogo é simplesmente 56 por parte das pessoas que fizeram a review. E a nota de usuário é 4. Mano, a nota de usuário é 4. Então, tipo assim, não, não são só os youtubers que tão falando merda do jogo. Todo mundo tá falando merda do jogo, saca? Sinceramente, eu não sei por que as pessoas ficam espantadas ainda com esse tipo de coisa. Porque, véi, vindo da EA, sério? Os caras acharam que ia ser um jogo foda vindo da EA. É um milagre quando sai um jogo bom vindo da EA. O Apex agora é um jogo bom vindo da EA, mano. Tá todo mundo assustado. Tá todo mundo espantado com isso, saca? Ninguém entende como que conseguiram fazer essa façanha. Aí, manos, o que que foi a treta que tá rolando agora? Tipo assim, tiveram duas ocasiões do jogo que tava rolando um bug. Um dos milhares de bugs. Só que o que que acontece? Esse bug, ele era bom, cara. Porque, tipo assim, o que que é o normal de acontecer? Você vai lá, faz a missão, tal, mata os bichos lá. E aí, às vezes, você ganhava um item top. Um item raro, entendeu? Tem um nome lá que eu não lembro. Mas, às vezes, você ganhava esse item. E aí, quando rolou esse bug, em uma missão que você fazia, você ganhava uns 5, 6 itens diferentes. Todos raros, saca? E aí, isso foi na primeira vez. E a galera ficou louca, mano. A galera falou, caralho, mano. Que massa, que divertido, né? E todo mundo jogando adoidado. Todo mundo, nossa senhora, mas que coisa maravilhosa, né, véi? Vamos lá jogar esse trem. Beleza. Ótimo. Aí veio a BioWare. Opa, calma aí. Pera lá. Jogo divertido? Jogo legal? Não, não. Não pode ficar assim, não. Não pode ficar assim, não. Vamos resolver esse bug aí. Beleza. Resolveram o bug lá, né? Voltou pro jeito normal. Aí, mano, passou um tempo. Aconteceu de novo, saca? O mesmo bug. Só que dessa vez, em uma missão, você ganhava, tipo, uns 10 itens raros, saca? De uma vez. E aí, todo mundo ficou louco, né? Nossa senhora, véi. Vamos jogar esse negócio até os dedos caírem, mano. E aí, vai lá, galera. Jogando, 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 jogando. Aí vem a BioWare de novo. Opa, pera aí. Não. Esse negócio aqui não pode ser desse jeito, não. Vocês não podem ganhar item bom, não. Calma aí. Calma aí. Vocês estão jogando e estão ganhando item? Não. Calma lá. Foram lá arrumar o bug de novo, saca? Mano, a galera ficou tão puta. Mas tão puta. Tipo assim, os caras foram a delírio, véi. E aí, lá no Reddit do Anthem. Reddit, quem não sabe, é como se fosse um fórum. É tipo um dos maiores fóruns que existe. E aí, lá dentro do Reddit, você tem várias sessões, entendeu? E aí, tem a sessão do Anthem, entendeu? E aí, mano, os caras, a comunidade simplesmente marcou um boicote do jogo. Ninguém vai jogar o jogo durante cinco dias como forma de protesto, saca? Por essas bugs aí, dos drops de loot, saca? Então, tipo assim, mano, olha que ponto chegou. O jogo acabou de sair, já tá sofrendo boicote, cara. Meu Deus. E aí, esse post lá no Reddit já tem mais de 10 mil upvotes, saca? É tipo um dos posts lá no topo. É um dos posts que a galera tá mais incentivando. Então, tipo assim, olha só a que ponto chegamos, cara. Olha só a que ponto chegamos. Olha que absurdo, mano. Uns jogadores que pagaram lá seu dinheiro suado num jogo full price. Tão querendo um jogo completo, um jogo divertido. Aí não dá, né? Aí não dá. Tem que entregar o quê? Jogo como serviço, negócio incompleto, cheio de bug. Que o cara fica lá jogando 35 horas por dia pra conseguir um item. Assim que é bom, né? Assim que é top. Nossa, véi. Sinceramente, tem umas empresas que, mano, ou os caras se reinventam ou eles vão quebrar. Não tem jeito, porque assim, a galera não tá aceitando mais. Não é 2013, 2015, saca? A época das loot boxes, que o nego fazia vídeo abrindo mil caixas no COD. Tipo assim, não é essa época mais. A galera não vai mais atrás dessas coisas. Ainda temos problemas com loot boxes, sim. Mas a gente já avançou bastante. E aí, tipo assim, óbvio, cara. A empresa vai lucrar de uma forma ou outra. Mas assim, o que parece que eles esquecem é que os usuários, os jogadores, eles têm que ficar satisfeitos. Porque senão ele não vai voltar. Ele não vai voltar pro jogo, saca? O que essa galera precisa entender? Os jogadores, eles vão sair do jogo de uma forma ou de outra, certo? Sempre vai ter gente saindo do jogo. Agora, o que é importante é a pessoa sair feliz, entendeu? A pessoa sair satisfeita. Principalmente nesses jogos incompletos, nesses jogos que não tem conteúdo. Porque aí, o que acontece? Quando a desenvolvedora colocar conteúdo de novo, essas pessoas voltam. E aí, jogam mais. E aí, grindam mais, entendeu? Então, tipo assim, esses caras são muito sem noção, velho. Nossa Senhora. Parece que eles fecham completamente, assim, os olhos e os ouvidos pro que a comunidade tá falando, saca? Parece que ninguém ouve nada, mano. E aí, sai essas bosta aí, do jeito que sai, entendeu? Então, assim, sou completamente a favor desse boicote. Eu acho que tem que boicotar, sim. Esse negócio de boicote tem que ir pra outros jogos, tem que ir pra outras franquias. Porque aí, quem sabe, a gente acaba com essa palhaçada que estão sendo esses jogos aí nos últimos anos, beleza? Mas essa é só a minha opinião. Escreve aí pra mim a sua opinião, pra gente ter uma conversinha. Dá um like nesse vídeo. Se inscreve se você ainda não é inscrito. E é nóis, mano. Valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau.